Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um vídeo aí de GTA V Mods, beleza galera? Se vocês gostam dos vídeos de GTA V Mods aqui no canal, já vai deixando aquele seu like E se for sua primeira vez aqui, saiba que você é muito bem-vindo Se inscreve aí e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, ok? É o seguinte galera, como vocês puderam ver aí no título, hoje nós estaremos jogando novamente como um taxista, ok? Porém dessa vez galera, como um taxista meio louco, ok? É o seguinte, no último vídeo que a gente jogou como um taxista galera Vocês viram que a gente teve que dar um jeito de conseguir um táxi aí de uma maneira meio... Não certa, ok? Uma maneira errada, a gente teve que roubar um táxi, ok? E deu muito problema, acabou que no final a gente teve que dar até fuga da polícia com aquele táxi, ok? No vídeo de hoje galera, a gente vai trabalhar novamente como um taxista Porém a gente não precisa ter o nosso táxi, galera A gente vem aqui nesse local e eles mesmo providenciam aí um táxi pra gente Um veículo pra gente estar trabalhando, ok galera? Eu tô vindo aqui pra mim já começar o nosso dia de trabalho, ok? E lembrando que a gente vai estar jogando no volante galera Porém primeiro a gente tem que vir aqui e conseguir o nosso veículo, ok? Porém aqui mano, não tem regras galera A gente não precisa seguir aí a sinalização de trânsito, as placas de trânsito, ok? A gente pode jogar de uma maneira louca mesmo, ok? E por isso eu vim aqui hoje com o Trevor pra gente estar trabalhando, né mano? Quem mais louco que o nosso trevão trevoso aí galera? Pra estar tipo, trabalhando como um taxista louco aqui na cidade, ok? O único problema é que a gente tem tempo galera Quanto tipo, mais a gente demorar pra gente fazer as corridas, menos tempo a gente vai ter, ok? Nosso tempo vai se esgotando, por isso a gente tem que andar na doida A gente tem que ir o mais rápido possível que a gente conseguir Pra gente conseguir sempre ficar ali e trabalhar dentro daquele tempo disponível E quando esse tempo acaba, encerra o nosso expediente galera Encerra o nosso trabalho como taxista, ok? Então o nosso objetivo aqui é fazer o máximo de corridas antes que o tempo acabe, ok? E no volante mano, vocês estão ligados? Vocês estão ligados que isso vai ser complicado, ok? Enfim, vamos estar vindo aqui galera Pra gente já escolher aí o veículo que a gente vai estar trabalhando, ok? Tem vários veículos aí pra gente estar escolhendo galera Olha aqui mano, esse daqui é um dos veículos disponível, ok? Esse daqui é outro veículo disponível Eu tenho que galera, tentar escolher um que não derrape tanto, ok? E que seja rápido galera Esse daqui mano, já tá na cara que ele não é rápido né galera? Esse peiote aqui, certo? Tem o Tornado, o Tornado é o nome de carro rápido né mano? O que vocês acham da gente de Tornado galera? Não sei Tem esse coquete Blackfin aqui, ok? Que de Black ele não tem nada Porém esse carrinho aqui eu sei que ele derrapa demais galera Eu acho que eu vou pegar o Tornado galera Vou pegar o Tornado, ok? Pra gente estar trabalhando E é o seguinte A partir do momento que eu pegar o carro galera A gente já inicia aí o nosso trabalho aqui como um taxista doido, ok? Então mano, não esquece de deixar o like De se inscrever no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo E ativar todas as notificações, ok? E comentem aí o que vocês gostariam de ver aqui no canal Na série de GTA 5 Mods, beleza? Agora bora tá iniciando o nosso trabalho galera E vamos ver quantas corridas a gente vai conseguir fazer no total Demorou? Bora lá galera Já bora dar início aqui mano Ao nosso trabalho aqui como um taxista louco, ok? Aqui em cima da minha webcam vocês conseguem ver o nosso tempo galera Nós temos 40 segundos aqui pra gente tá pegando o próximo cliente Calma aí gente, não entra na minha frente não Pelo amor de Deus Tá na transmissão manual, chega aí meu parceiro Vambora, 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 vambora Não bate no meu táxi não hein Bater no meu táxi vai ser sacanagem Vambora galera 1km e 600m aí o nosso destino, ok? E a gente tem tipo 100 segundos aí praticamente Pra gente tá chegando lá galera Eu acho que esse vai ser tranquilo mano Galera, eu quero que vocês contem aí pra mim Quantas corridas a gente vai conseguir fazer, beleza? Essa daqui é a primeira Eu vou tentar contar também Mas provavelmente eu vou esquecer galera Essa daqui... Essa daqui é a primeira galera Eu quero que vocês contem pra no final a gente saber quantas corridas a gente fez, beleza? E vambora galera 70 segundos 1km restante aí, ok? Ainda tá tranquilo Quero ver na hora que o tempo tiver tipo... Mais curto Nossa, mano, olha isso, galera Cruzamento, a gente não vai parar nesse hemáforo Isso vai dar muito ruim, galera E estamos jogando no volante, cara Vocês podem ver que o volante, a gente não consegue virar direito isso aí, galera 500 metros, galera 500 metros e 50 segundos pra gente chegar aí no nosso destino, mano Ai, 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 ai Eu baixei, galera, a webcam pra vocês conseguirem ver ali quanto que a gente já ganhou, ok? E o nosso tempo restante aí que a gente tem, galera Pra gente finalizar cada corrida, ok? Estamos chegando Deixa eu reduzir essa marcha aqui, galera Estamos chegando, galera, estamos chegando E aqui, galera, na hora de parar, mano A gente vai parar em contramão, vai parar em cima de calçada, igual aqui agora, ó O negócio é entregar o cliente, mano Conseguimos entregar o cliente, já vai aparecer o próximo, galera Olha aí, ó, ganhamos 140 dólares, galera Ai, 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 vai parceiro A gente tem 20 segundos pra pegar o próximo cliente Olha ali onde tá o próximo cliente Tem gente na minha frente, mano Vou ter que subir em cima da calçada, galera Porque o trânsito ali tava atrapalhando Entra aí, parceirinho Entra, parceirinho O cara não quer entrar, galera Oxe, mano, já começou como Entra aí, meu brother Ainda bem que na hora que o cliente vai embarcar, galera O tempo fica, tipo, pausado, ok? Ok, ele entrou 800 metros, galera 890 metros Vamos fazer o retorno aqui Pra gente tá indo, ok? E a gente tem 40 segundos Meu Deus! Nossa senhora, galera Deu ruim mesmo, mano Deu ruim mesmo Galera, esse volante, mano Ele não tá virando Ele não tá virando Eu tenho que configurar isso aqui direito, mano E esse carro é lento, hein, galera? Que carro lento que eu peguei, mano Eu tinha que dar um jeito... Tinha que dar um jeito de turnar Meu Deus! Eu tenho 20 segundos, galera Eu só tenho... Acelera, carro Eu só tenho 15 segundos pra gente chegar a 500 metros, galera Ai, ai, ai Vai acabar o tempo, gente Não entra na minha frente, por favor, por favor Tô acelerando com tudo, gente Ai, galera Oito segundos Ai, galera Vai acabar o tempo, mano Cinco segundos É aonde? É aonde? É aonde? É aqui? É aqui? Cheguei! Cheguei! Não deu pra parar no lugar, galera A gente conseguiu fazer uma viagem só, galera Ganhamos 140 dólares, mano Ah, não, galera Eu vou começar de novo Pra ver se a gente consegue fazer mais de uma corrida, pô Uma corrida só, galera Mas tudo por conta daquele acidente ali Porque senão a gente ia conseguir chegar no tempo certo, galera Vamos começar de novo E vamos tentar fazer mais de uma corrida, né, mano Porque, pô Uma corrida é complicado Mas aí vocês já conseguiram ver como que é complicado, né, galera O tempo vai diminuindo a cada corrida, mano Mas vamos que vamos Bora lá, galera Dessa vez eu não peguei o Tornado, ok? Eu peguei o Coquete Blackfin Porque eu acho que ele é mais rápido Olha aqui, ó Nosso primeiro cliente já tá nos aguardando aqui Entra aí, parceiro Entra aí Entra aí, rapaz Vambora 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 40 segundos, galera A gente tem 40 segundos aí Agora a gente tem 100 segundos, mano Pra gente levar o cliente até o destino, galera Ó Até o ronco do carro já é mais bonito, né, galera Então dá pra saber que esse carro aqui É mais rápido e melhor do que aquele Tornado, né, mano Aquele Tornado tava lento demais, galera Pelo amor de Deus Aqui a gente entra na contramão A gente pura o semáforo O negócio, galera, é chegar a tempo Nossa, mano Tipo um segundo ali, galera A gente não conseguia finalizar aquela última corrida, galera Última não A segunda, né, mano A segunda corrida Galera, contem, contem Até então a gente conseguiu fazer uma corrida só, beleza Opa, é aqui, mano Já ia passar direto É aqui que a gente vai deixar o cara Tá entregue aí, meu senhor Só pagar e sair vazado meu táxi Vamos ver, galera Oxi Ah, tá 105 E ainda ganhamos uma gorjeta aí de 55 dólares, galera 160 no total, mano Vamos pegar o próximo cliente A gente tem 40 segundos pra fazer isso E ele dá a 300 metros aqui da gente, galera Vamos tá virando aqui, ó Nada de parar em semáforo Nada de parar em semáforos, galera Vamos em direção ao próximo cliente Nossa, mano Tem que passar a marcha Eu deixei no câmbio manual, galera Vai ficar mais complicado ainda, mano Aqui o próximo cliente aqui, ó Chega aí, meu senhor Vambora, vambora Aí, galera Esse daí é o próximo cliente 20 segundos, galera Já vou deixar a primeira engatada aqui Ok Ai, mano A gente tem que voltar Calma aí, parceirinho Deixa eu manobrar esse carro aqui Calma aí, gente Nossa, mano Aqui ninguém espera, galera Oi, oi, oi 40 segundos pra gente chegar a 800 metros, mano 30 segundos, galera Ai, ai, ai Acelera, acelera, acelera Beleza 20 segundos, 600 metros, galera Ai, não roda carro 20 segundos, 600 metros, galera 20 segundos, 400 metros, galera Vai dar Isso daqui vai dar Isso daqui vai dar Opa, 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 opa Opa, opa Olha ali, galera Tá mandando eu fazer uma curva lá embaixo, mano Nossa, como é que esse carro virou aqui, mano Galera, a gente tem que subir na calçada Ai, tá acabando o tempo Sai da minha frente Meu Deus do céu, galera Chegamos, senhor Desce Galera, eu já tenho que sair daqui rápido Sai, 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 sai Ai, não vai dar, mano 5 segundos pra pegar o outro ali, mano Ah, velho Aqui, o outro aqui É uma mulher Entra Calma, mano Nossa, galera Tá difícil demais jogar no volante, galera Nossa, mano Olha, eu não tô conseguindo engatar a ré, galera Nossa, jogar no volante Isso é difícil demais, galera No controle eu fiz um monte de viagem com isso aqui, mano Por ir no volante isso é difícil Eu vou tentar mais uma vez Mas esse carro aqui é bom, galera Esse carro aqui é bom Esse carro aqui vai dar pra gente fazer mais de uma viagem, mano Pelo amor de Deus Eu não peguei o mesmo carro agora, galera Eu peguei outro carro ainda Ok, deu uma variada É a terceira vez que a gente tá tentando Dá licença, gente Sai da minha frente Sai da minha frente E vamos que vamos, galera Olha ali onde tá o cliente ali, ó Tá do outro lado da rua A gente tem 30 segundos Calma aí, calma aí, parceiro Calma aí, calma aí, calma aí Se esse carro me atrapalhando Por isso que eu demoro Ô, parceirinho Chega aí, meu senhor Chega aí, chega aí Embarca aqui logo Olha o cara vindo aí, galera Estacionei todo errado, galera Mano, 29 segundos Vamos ver pra qual lado a gente já vai ter que ir, galera Tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar Calma aí, calma aí, gente Calma aí, calma aí Calma aí Sai da minha frente 85 segundos, galera A gente tem que aproveitar, galera Essa primeira viagem, mano Que, tipo, tem mais tempo Pra gente conseguir, tipo, ganhar vantagem nela Porém, se a gente demorar muito, mano O negócio é que acelerar muito no volante, galera É complicado É acelerar e pedir pra bater, mano Calmou, 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 calmou Ai, 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 ai Gente, sai da frente, gente Não para o trânsito, não Mas a gente tá parado no sinal Dane-se Só sai da minha frente Segura Segura aí, parceirinho Você vai chegar Galera, até agora a gente, tipo Não conseguiu fazer mais de uma viagem, galera Até agora nós não conseguimos fazer mais de uma viagem Olha isso 40 segundos, galera Ai, 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 ai Oxe, cara Sumiu a marcação, mano De onde eu tenho que ir? Eu acho que é aqui, galera É aqui, ó É aqui, ó Toda vez que a gente vem pra esse lado aqui Dá ruim, mano Chegamos aí, parceiro Já era a placa Já era, já era, já era Desce, desce, desce Desce e vai embora logo Cadê? Onde é o outro, galera? Ali na frente, galera Já vamos vir aqui, ó E já vamos pegar o próximo cliente aqui na frente Vem, 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 moça Vem, moça Galera, é agora pra me sair daqui Anda, moça Ó, moça Ó, moça, galera Ó, moça Pelo amor de Deus Entra nesse carro aqui logo, moça Nossa, galera Pelo amor de Deus, mano Isso quer complicar a gente Deixa eu já deixar a ré engatada aqui, galera Engata a ré, engata a ré Moça, a porta do carro, moça Beleza, fechou Galera 60 segundos, galera Bora, 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 bora Ganhamos mais 40 segundos de bônus aí Ok E agora a gente tem 60 segundos pra chegar até o nosso destino Segura, moça Pelo amor de Deus Vambora, galera Ai, gente, não entra na minha frente, não Não entra na minha frente, não, gente Ai, ai, ai Não roda, não roda, não roda Não roda, não roda Ai, ai, ai 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 Meu Deus Moça, vou te dar um desconto na Travei, galera Vou te dar um desconto na viagem, moça Galera do céu O carro rodou, galera Ah, galera 20 segundos E aqui a gente não vai ganhar tempo bônus depois, galera Mano, tô engatando uma xerrada, cara Que isso O carro não quer andar, mano Vocês viram que tava de segunda ali E o carro não quis andar Galera Eu quero meu pai, mano Jogar no volante é difícil Ai, ai, ai Onde é que é pra me deixar essa mulher, gente? Já era, galera Aqui não vai ter tempo bônus Ok Chegou, moça Chegou Chegou Só desce Só desce Ai, galera Olha o próximo cliente aqui Nossa Caldo do céu esse Entra, 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 entra Ah, não, mano Não faz isso comigo, não, mano Olha esse cara, galera O cara fez eu acabar com o meu serviço, mano Porque ele me tirou do táxi Eu vou matar esse cara aqui, mano Nossa, véi Ah, não, galera Pelo amor de Deus Ainda bem que não era comigo, galera Ainda bem que não era comigo, galera Enfim Tentamos, galera Tentamos o máximo aí Ok E dessa última vez aqui Dá pra gente conseguir pegar mais um cliente Eu não sei se a gente ia conseguir chegar com ele Lá no destino Mas ia dar pra gente conseguir pegar mais um cliente Porém o cara veio ali Me tirou do carro E aí quando você sai do carro No meio do serviço É cancelado aí O serviço E a corrida Ok, galera Mas é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado Contem aí, galera Comentem aí Quantas corridas a gente conseguiu fazer Que eu me perdi Na doideira Aqui na adrenalina Eu me perdi E não sei quantas corridas Nós conseguimos fazer Mas comentem aí, ok E se vocês quiserem uma parte 2 Desse vídeo Comentem aí, ok Que eu vou estar atendendo O pedido de vocês Tranquilo, manos Muito obrigado, galera Todo mundo que assistiu até aqui Se tiver gostado Deixa o like Se inscreve no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho Que tem embaixo do vídeo E ative todas as notificações Ah, deixa esse povo pra lá Tô nem aí E ativem todas as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal Ok, manos Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau